Estou sem credo, sem como é que tá Eu tô precisando de um chão para marcar Eu preciso ir pra casa da minha namorada Vem pra ela, a senha do seu wi-fi Deixa eu entrar no seu wi-fi, deixa eu entrar no seu wi-fi Que é pra poder, eu conectar Deixa eu entrar no seu wi-fi, deixa eu entrar no seu wi-fi Que é pra poder, o show eu vou marcar Sucesso de DJ de forró Estou sem credo, sem como é que tá Eu tô precisando de um chão para marcar Eu preciso ir pra casa da minha namorada Vem pra ela, a senha do seu wi-fi Deixa eu entrar no seu wi-fi Deixa eu entrar no seu wi-fi Deixa eu entrar no seu wi-fi Que é pra poder, o show eu vou marcar Mulher, vai, 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 vai Alipira Programa Panorama Regional TV do Pai do. Sisso Vai, vai Deixei eu entrar no wi-fi Deixei eu entrar no wi-fi Rapaz, eu gostei Rapaz, música tecnológica, né Deixa eu entrar no teu wi-fi E chegou os lindos Ai, coisa fofa Ai, para a coisa fofa Fico todo sem jeito quando eu recebo um elogio desse